Olá, eu sou a Rita Magro, sou do restaurante Blind e estou aqui no Global Kitchen. E eu sou o Juan Luis Martínez, vengo de Lima, Peru, restaurante Merito, e hoje estamos em Global Kitchen. Sim, eu sou muito boa a Zacora. Me servem com ceviche. Aqui há muitos produtos que não encontramos ali. Estes limões não temos. Como um fagino? Sim. Como um estofado, não? Se passa ou não passa. Não, 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 não. E aí Seja um dos anos, como os anos? A place de cima Queria comentar sobre... É uma vinagreta chaveira da leche de cheque Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto